Lu Alckmin reuniu centenas de convidados para a tarde de autógrafos na capital paulista. Esposa do vice-presidente da república, esteve no lançamento do livro ABC dos Coelhinhos. Livro editado e lançado pelo Senac do Distrito Federal. Geraldo Alckmin, vice-presidente, compareceu na sessão de autógrafos. Cada letra representa alguma coisa. Por exemplo, celebrar a letra C, eu pus a família em volta da mesa. Por exemplo, seria ali a hora do jantar. É o momento que o pai pergunta, como você foi na escola? A mãe conta os afazeres dela e o pai conta os seus. Então, é um momento tão importante da família estar reunida. Eu acho muito importante os pais, os avós, os amigos, as pessoas. O que vale na nossa vida não são as coisas, são as pessoas que nos cercam e aquelas até que não nos cercam, que a gente deve trazer para perto da gente. Acho que a Lu, com esse livro, primeiro, ela procura resgatar para o Brasil essa importância da leitura. E da boa leitura. Da leitura que fala daquilo que nos acrescenta enquanto ser humano. Nada melhor do que um livro infantil falando de família. Então, ela consegue unir tudo isso. Estou muito ansiosa para ler, que fala desse vínculo das famílias que é tão importante. Então, é alguém inquieta, é alguém que se comove, que se move com a desigualdade e que por onde passa faz a diferença. Eu estou muito feliz de estar aqui podendo prestigiá-la. É uma alegria muito grande, já que é uma história muito bonita e com certeza as crianças que fizerem a leitura desse livro vão ficar muito felizes. Nós ficamos muito honrados em poder fazer a edição desse livro.